Voltamos nesse vlog que eu nem comecei direito, né? Chegou! Nossa primeira comprinha no 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 site shopping. Meu Deus, esse tripé, Maria, sempre dá certo quando eu vou começar, mas hoje tá meio torto. Só Jesus na causa que eu ia mexendo esse tripé, peraí. Vamos lá, vamos abrir, ó, a caixa, tá aqui, a caixa. É o que é, né? Claro que eu comprei. Ah, não, pode ver, me manda. São os refios das minhas canetas, aquelas canetas que eu mostrei no outro vlog, lembra? Que eu não tinha falado que eu tinha comprado, porque eu queria que chegasse, pra eu contar, né? Porque vai que não dava acesso, né? Ninguém sabe. Então, ó, tá a primeira vez que eu comprei nesse, nesse site, Shopee, Shopee, ó, essas são as minhas canetas, que vende nesse site também, mas foi daí as que me deu, e acabou a tinta, ó, a tinta acabou, não sei como é que tira, é assim. Refio. Ó, meu Deus. Olha a recórdia. Pega aí, Bel, vai. Acabou o refio. Aí a gente... É muito bem fechado, tá, gente? Bem fechadinho, viu? Chegamos. Já já eu falo o nome da loja, se der certo. Ai, meu Deus. Que óbvio. Vamos ver. Olha, bem, peraí, deixa eu ver aí. É um papelzinho assim. Bem embaladinho. Olá, Karine. Ai, que lindo, olha. Ela escreveu meu nome. Uau! Peraí, mulher e baricórdia. Ah, ela mandou um pute adesivo. Meu Deus, parece que ela conhece a gente. Que legal, olha que lindo. Eu amei. Eu vá, meu Deus, eu já amei, viu, amiga? E é de glitter. Eu nem conheço a amiga e eu já amei. Deixa eu dizer pra você que eu achei essa loja lá no Shop, né? É de glitter as canetas. E a loja é aqui, da minha cidade, do meu... Da minha localidade, né? De Calcaia. Olha de glitter. Olha só que coisa linda. Para que der certo a caneta, né? Olha só. Tem mais? Olha. Tá, tu. Ó, eu comprei vários refios para eu colocar nas canetas. São coloridos. Tem o dourado, tem o prata, o vermelho, o azul, o laranja. Aí tem o preto. Tem mais coisa? Olha ali atrás. Ai, tá gripadinho, bichinho. Vai, lá perto do som. Vai, eu vou botar aqui. O que foi que eu vou botar aqui? Isabela, cheio de coisa. O que foi? Tu fazendo do lado aí, vai. Mostra aí que foi que veio. Então, foi um produto. Não, veio foi a mais. Ela mandou duas rosas. Eu não pedi duas rosas. Ela mandou a mais, viu? Eu pedi só três. E ela mandou quatro. Outra? 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 Eu tô tentando aqui ver se vai dar certo. Mas eu acho que vai dar certo. Peraí. Que eu quero ver nas canetas. E a gente volta. Não, mulher, continua. Tá. Eu tô tentando aqui ver se vai dar certo. Voltei pra finalizar esse vlog. Hoje é outro dia, né? Que eu comecei ontem à noite. Fazer vlog à noite é uma loucura aqui em casa. Olha só as canetas que eu tinha. Belinha, a mamãe tá gravando, viu? Essa aqui, ó. São as canetas, ó. Que eu comprei. São os refios, né? Porque, na verdade, eu já tinha comprado... Não, já tinha ganhado do meu esposo, né? Isaías, essas canetas. Só que como eu escrevo muito, acabou muito rápido. Eu ganhei no dia 11. E já tinha acabado. Aí foi que eu pensei. Vou comprar os refios. E encontrei, né? Essa lojinha lá na Shopee. Shopee. Eu já tinha ouvido falar, é... Nesse site. Nunca tinha comprado nada, mas resolvi comprar pra testar. E eu quero logo dizer pra você aqui que eu estou tentando, tá? Não ainda é certeza, mas eu estou tentando colocar as canecas que eu faço, né? Nesse site. Essas canecas aqui, ó. Eu estou tentando colocar no site, porque através do site tem muitos benefícios. E um deles é que eu consigo entregar pra você com frete grátis. Você consegue comprar o meu produto na Shopee com frete grátis. Tô contando pra você aqui de primeira. Quando tudo der certo, eu volto pra compartilhar. Porque ainda tô aprendendo a usar o site como vendedora, né? A gente... Pera aí. A gente começou a produzir as canecas. Meu cabelo tá assim. Já eu conto por quê, tá? Ignora o meu cabelo agora. Não olha pra cá. A gente começou a produzir as canecas. E a procura é muito grande pra você que não mora aqui em Fortaleza. E eu, assim, tava meio orando mesmo, assim. Pedindo a Deus uma solução. Porque os freques são muito altos, né? A mamãe... Ai, gente. Pô, sai ou entra? Que eu vou fechar a porta. Pronta? É. Vai, tchau. Vai entrar? Tá. Pois entra. Pronto. Porque tem desenho na TV. Aí eu tava... Esses dias lá no Instagram, uma amiga me indicou, a loja, né? Me indicou esse site. Karine, vai. Procura informação. Porque eu tô trabalhando nesse... Ela me dizendo, né? Tá trabalhando nesse site. Tá conseguindo vender. A entrega é grátis, né? O frete é grátis. Então, é uma porta, né? Ore por nós nesse sentido. Porque não só comprar na Shopee é uma bênção. Porque Deus, tudo certo. Mas também vender, né? Então, a gente tá aí nessa... Nessa... Nessa oração e nesse aprendizado. Quando eu tiver com a loja pronta, eu conto pra você. Pra que você possa comprar as canecas da gente e receba na sua casa... Ah, a fretinha tá aqui. Sem pagar o frete. Então, o frete é totalmente gratuito. Tem só umas coisinhas que eu tenho que resolver que eu ainda não sei. Mas vai dar certo. Então, eu vou finalizar esse vlog. E vou contar pra você o que aconteceu com o meu dedo, ó. Eu vou falar um pouquinho, tá? Então, esse vídeo vai demorar um pouquinho. Só porque eu vou conversar com você. Mas se você que gosta desse tipo de vídeo, a gente conversa, né? É um testemunho, tá? Eu não vou gravar um vídeo separado. Porque eu não quero ficar fazendo esses vídeos, assim, meio polêmicos. Aqui no canal, não. Já chega. Eu quero mesmo compartilhar alegrias. Mas se é um fato que acontece... Se Deus quiser, daqui a um tempo eu faço um vídeo sobre isso. Não sei, não sei, não sei. Quero compartilhar com você aqui agora. O que aconteceu com o meu dedo. Vou resumir, tá? É... Antes de ontem, acho que foi na sexta-feira. Eu... De manhã, eu tava, assim, muito... Assim, eu tava normal. Não tava triste, nem nada. Tava normal. Aí eu comecei a ver umas coisas na internet. Comecei a ficar triste. Sabe quando você vê uma coisa que te deixa pra baixo? Eu tô irritada com esse tripé. Porque eu me mexo, aí ele corta a minha cabeça. Aí eu comecei a me sentir triste. Quando eu tô meio triste, eu fico... Horrível, sabe? Aí eu pensei assim, vou já cantar. Aí comecei a cantar, cantar, cantar. Liguei o som, liguei o notebook, botei o fone, cantei, cantei, cantei. Enquanto eu cantava, eu conseguia visualizar mulheres. Mulheres vivendo aquele momento. Eu via mulheres de joelho. Eu vi uma cena no meu quarto, sabe? Momentos até que eu já vivi. Não sei se eu já falei sobre isso em algum vídeo ou foi nos stories. Mas eu já falei isso em algum lugar. E eu comecei a ver aquela cena de joelho, andando no meio do quarto e cantando o louvor. Cantando o louvor. Então, eu comecei a sentir vontade de gravar um clipe, né? Um vídeo no meu quarto mesmo. E cantando aquela canção. Eu perguntei pro Berg, o Berg me ajudou. Amiga, me perdoe. Mas deixa eu só ajeitar isso aqui. Pronto. Tá bom agora. Aí eu sei que deu tudo certo, né? Eu gravei, editei, postei. Fiz um canal só de louvores. Porque fica muito misturado o vlog e eu cantar. Sabe? Não alcança... Eu não sei. Eu sei que eu senti vontade de fazer um vídeo separado. Num canal separado. Fiz esse canal. Tá aqui o link aqui embaixo. Se você quiser se inscrever. Se você gosta de me ouvir cantar. Eu não acho que eu canto bem. Mas eu adoro. Eu amo louvar. E eu vou contar agora essa parte, né? Desde criança eu sempre gostei de cantar. Desde criança eu sempre gostei de adorar a Deus. Mas assim, por vários motivos eu fui me distanciando, sabe? Do louvor. Eu fui parando de cantar. Eu fui parando de adorar. E chegou um ponto na minha vida que eu não conseguia mais cantar. Dava assim um nó na minha garganta. O meu esposo, ele toca, né? Vários instrumentos. E ele dizia assim, cara, eu acho que esse tripé tá se mexendo. Só pode é ser. Porque eu mexo, mexo, o bicho desce. Senhor, segura esse tripé agora. Manda um anjo só pra segurar esse tripé. Aí aprendi tudo mal. Em nome de Jesus. E minha esposa dizia assim, cara, e canta? E eu não conseguia cantar. Eu não conseguia. Não saía. Sério. Eu começava a cantar. E dava assim um nó na minha garganta. Eu não conseguia. De coisa, sabe? De tristeza, decepção. E eu ficava lembrando as coisas. E dói na gente. Dói na alma da gente. As decepções da vida. E isso me impedia de cantar. Eu não conseguia. Não é que eu não queria. Eu não conseguia mais colocar pra fora os louvores. E o tempo foi passando, né? O ano começou e... Eu não conseguia mais cantar. Essa era a verdade. Eu não tinha ânimo pra louvar. Quando foi nesse dia, na sexta-feira. Eu louvei, 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 louvei. E Deus, sabe assim? Deus arrancou aquela tristeza do meu coração. E eu saí assim renovada, sabe? Sabe quando tu fica leve? Quando sai assim uma coisa ruim de dentro de ti. Tu fica leve. E eu fiquei leve. Aí eu tava lá na sala assistindo desenho com o Luigi. Vim pro quarto com a Bela. Quando eu vim pro quarto com a Bela, ela tava no meu celular assistindo. E ela me chamou pra assistir com ela. Quando eu deito na cama pra ficar com ela, o Luigi vem por cima de mim. E o Luigi pula. Ele fica pulando em cima da gente. Quando ele pula em cima de mim, eu vou aparar com as minhas mãos. Quando eu faço assim com as minhas mãos, o Luigi cai mesmo em cima desse dedo. Minha amiga. Quando o Luigi caiu em cima desse dedo, eu já senti. Pronto, arrancou minha unha. Sabe aquela dor assim, rasgando assim de dentro pra fora. Aí eu levantei com muita dor, com muita dor. E já saiu assim o risquinho de sangue na unha, né? Preta! Ei, o que que é isso? Já saiu assim aquele risquinho de sangue. E eu pronto, arrancou minha unha. Eu puxava assim, ó. Eu sentia sair a unha. A unha tava solta. Mas não tava totalmente. Não tava a raiz da unha, tava presa. E era muita dor, muita dor, muita dor. E eu chorei. E eu não sabia se eu gritava, se eu chorava. E o Berg e a Bela aqui, desesperada, no quarto, tentando me ajudar. E nada me ajudava. Aí eu parei, eu respirei fundo. E eu digo, não, peraí. A Bela trouxe gelo, trouxe água morna. Botei no gelo, botei na água morna. E não sangrava, né? Porque como eu botei, a Bela trouxe o gelo. O gelo, acho que o gelo estancou o sangue. E eu, porque eu sabia, eu tinha noção, olha só. Eu tinha noção que eu ia ter que ir pro hospital. Porque pra arrancar era muita dor. Eu não ia conseguir arrancar sozinha. Porque eu sabia que era muita dor. E eu, meu Deus, eu não posso ir pro hospital. Não tenho medo ir pro hospital. Eu sei que, naquele momento, eu comecei a louvar. Eu comecei a dizer, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. E comecei a louvar, e a orar, e a orar, e a orar, e a louvar. E eu tava assim, eu ia fazendo aquele, como se tu vai argar um dente. E louvando, e obrigado, Jesus, pelo livramento. Obrigado, Jesus. E louvar, eu não lembro nem o louvor que eu tava cantando. Eu não lembro o louvor que eu tava cantando. Aí a Belinha errava a letra, a gente achava graça. E eu cantava, e chorava, e achava graça. Meu Deus, que dor. E eu cantando, cantando, bem baixinho, sabe? Quando tu tá aquela, muita dor, e tu cantando, e eu cantando, e eu cantando. E Deus começou a ministrar no meu coração. Tá assistindo essa dor? Tu tá me adorando? No meio da dor. Tu tá me adorando? No meio da dor. Adora, adora. E eu disse, Senhor, faz essa carne amolecer. Senhor, eu não aguento mais de dor. Faz essa carne amolecer. E cantando, e cantando. Eu sei que quando eu menos espero, eu consigo arrancar a unha. Falar assim, ó. Ai, quando eu arranquei. Pensa assim, mas assim... Ai, eu não sei dizer se foi um alívio ou se foi uma dor. A dor pior que eu senti. Só de lembrar dói. A minha barriga dói, sabe? Tá, você quer dizer, tá tudo doído. Tô dolorido, tô doído, tô doído, assim, muito doído. Tá, assim, ó. Eu não consigo nem pentear o meu cabelo. Eu não consigo pentear o cabelo porque essa partícula tá toda dolorida. Até a barriga dói, vai doendo até a barriga. E o que eu entendi, que assim, Deus falou comigo, o que eu entendi foi que... Eu tenho que adorar mesmo em meio à dor. Sabe? A dor, ela não pode calar um adorador. A dor, ela não pode calar a quem Deus chamou. Mesmo no meio da dor, eu preciso adorar. Mesmo diante da dificuldade, da dor, da tormenta, da traição. Eu preciso adorar. Mesmo que eu esteja com o meu coração rasgado de dor. Como eu senti esse... Foi só um pontinho, um fiapinho que Deus me permitiu sentir. Porque eu sei que dor maior Jesus sentiu por nós na cruz. Isso aqui não é nada diante da dor que Jesus sentiu por mim. Por que eu vou me calar diante da dor? Por que eu não vou adorar? Eu consigo adorar no meio da dor. Foi isso que eu entendi. Que eu consigo adorar. Eu preciso, eu preciso adorar. Ou eu adoro, ou eu morro. Então eu tenho que adorar. Sabe assim, Deus me renovou de tal forma que... Eu não sei explicar. Eu não sei explicar, eu só sei sentir. Toda hora que dói, eu me lembro de louvar. Toda hora que tá doendo, eu tô cantando. Tá doendo, eu tô cantando. Ai, Jesus, obrigada. Ai, eu fiquei... Ai, eu não sei dizer, sabe? Eu só sei agradecer. Porque através dessa dor, eu tive mais uma experiência com Deus. E que experiência. Que experiência eu tive com Deus naquela sexta-feira. E desde então eu tenho adorado. Não foi sexta, foi quinta. Porque sexta foi ontem. Foi quinta. Foi quinta-feira. Foi antes de ontem. Já fazem dois dias que eu tô com essa dor. Foi antes de ontem. Ai, meu Deus, tá doendo ainda. Mas vai passar. E a lição vai ficar. E eu não posso me calar. Eu tenho que adorar. Tenho que louvar. E eu vou louvar. E a dor vai passar. Em nome de Jesus, vai passar. Então, esse foi o nosso vídeo. Eu precisava compartilhar com você. Eu sei que quem precisa ouvir essa mensagem, vai ouvir. Não preciso colocar um título polêmico pra você assistir. Porque Deus te trouxe até aqui pra ouvir essa mensagem. E pra você entender que mesmo diante da dor, você não pode se calar. Não se cale. Adore. Porque a dor vai passar. Nada acontece por acaso na nossa vida. A dor, o sofrimento não é em vão. Deus tem um propósito. Por isso, abra sua boca. Mesmo diante da dor. E adore. Porque enquanto a gente adora, papai cuida. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Vou deixar o link do canal aqui embaixo. Pra você ir lá, se inscrever. E lá, a gente vai compartilhar louvores. Comenta aqui um louvor que você... Cara, eu queria que tu cantasse esse louvor. Eu vou ensaiar, vou aprender e vou cantar. Perdoe meu cabelo. Meu creme acabou de novo. Sempre acaba, né? E o cabelo tá assim. Porque eu não consigo pentear. A Belinha acordou agora. Eu vou pedir pra ela pentear meu cabelo. Tá bom? Já tomei banho hoje. Só que não consegui pentear. Fiz só esse nó aqui. Mas tá tudo bem. Graças a Deus. Deus te abençoe. Cuida, amiga. Deixa o joinha. Não esquece, viu? A gente se vê por aqui.